Olá pessoal, bom dia, tudo bem, vim apanhar aqui estes figos, estes são, é o chamado figo da índia, tem muitos, e está tudo, já caíram todos, estão muito maduros, estão muito maduros, olha para isto, está tudo no chão, e eu agora, ainda apanhei alguns de cima, tem uns aqui também ainda, que não estão tão maduros, uns já estão maduros demais, e outros que já foram, já estão podres, e apanhei, e aqui está o resultado, estes, apanhei estes todos, estão bons, já os lavei, esfreguei-os aqui com estas ramas, e, já comi um, e vou exemplificar aqui como se faz, isto faz-se assim, tem-se para tirar os bicos, isto é muito bico, faz-se assim, faz-se assim mesmo, assim, e depois, pega-se, pega-se assim, e lava-se aqui na água, já está, já está, e agora vou, vou aqui fazer uma paragem, que é para tirar a faca para abrir, pronto, isto agora funciona assim, faz-se, um corte deste lado, assim, outro corte deste, agora vou pegar aqui, um corte por cima, e vamos abrir, cá está, e agora, é só comer, são muito doces, é, é, o terceiro ano, que como, figos desta figueira, tem esta propriedade há mais de 20, e é o terceiro ano que como, porquê, porque venho nesta altura de férias, mais tarde, e deu para, para apanhar, pelo menos isto já é, já é uma mais-valia, até uma próxima.